Chegamos bem na hora. As forças locais mal deram conta da primeira onda dos separatistas. Agora eles estão trazendo MTTs carregados com droids de batalha. Nossa chance é deter o MTT antes que ele chegue ao Palácio Real. Temos um arsenal de disruptores iônicos que devem servir. Se falharmos, a coisa vai ficar feia. A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos ao transporte! Cuidado, libera o inimigo no local! Transporte inimigo sofrendo dano! Corte notícias, reforços superiores chegando! Ah, droga, inimigo passando pelo primeiro ponto, nova posição. Ah, droga, inimigo passando pelo primeiro ponto, nova posição. Ah, droga, inimigo passando pelo primeiro ponto, nova posição. Ah, droga, inimigo passando pelo primeiro ponto, nova posição. Ah, droga, inimigo passando pelo primeiro ponto, nova posição. Ah, droga, inimigo passando pelo primeiro ponto, nova posição. Ah, droga, inimigo passando pelo primeiro ponto, nova posição. Ah, droga, inimigo passando pelo primeiro ponto, nova posição. Ah, droga, inimigo passando pelo primeiro ponto, nova posição. Ah, droga, inimigo passando pelo primeiro ponto, nova posição. Ah, droga, inimigo passando pelo primeiro ponto, nova posição. Ah, droga, inimigo passando pelo primeiro ponto, nova posição. Ah, droga, inimigo passando pelo primeiro ponto. 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 Não, 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 não! Atingi o engenho! Peguei o MTT! Obstruindo sensores inimigos! Aqueles droids estão seguindo alguém! Não consigo identificar! Sumido! O MTT sofreu avarias graves! Cuidado com alguém! Cuidado com alguém! Transporte inimigos sofrendo danos! Não! Quem está liderando os droids? Não consigo ver direito! Transporte de tropas avariado! Transporte virando no palácio! Escuta os transporte falhando! Transporte destruído! Nós deixamos nossos irmãos orgulhosos! Forabetização aos provisions! Não se conventions... Opa do lado impregnado? Nobro! Obrigado.